Bom, eu tô aqui com o Heitor, jogador do União RD, que hoje conseguiu uma grande vitória 2x0 contra o Protoários aqui pela Copa Amigos do Futsal. Fala um pouquinho pra gente como é que foi essa partida e como é que foi pra conquistar essa vitória aí. Ah, foi bem difícil pra conseguir essa vitória, mas a gente conseguiu porque o meio ele joga bastante. O que você acha que a equipe fez tão bom aí pra ter conseguido essa vitória? Trocou bastante passes, caprichou nas finalizações? É, ele caprichou bastante nas finalizações e bastante passes pro gol. O que você achou aí da sua atuação? Ah, legal, porque eu jogo, né? O importante é jogar, não ganhar, né? Deu pra se divertir bastante? Deu. Vai querer dedicar essa sua atuação aí e a vitória de hoje pra quem? Pra minha tia.